Estamos de volta no Antenados, na geral estamos falando um pouco sobre graça, a graça salvífica é algo fenomenal, talvez seja o maior presente que já recebemos, Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos dar salvação, aí o resto que a gente prega as vezes, que Deus quer dar também, já é consequência, mas salvação é o primeiro ponto, e a minha pergunta é, não tem o que eu possa fazer para ser salvo, para me justificar diante de Deus, é um presente, é dado, foi ele que me escolheu, mas ao mesmo tempo que não tem algo que eu possa fazer para ser salvo, eu preciso fazer uma escolha, então tem algo que eu tenho que fazer para poder receber algo que eu não mereço, é uma opção do homem, ou é Deus escolhe, meu irmão, que é a mesma coisa também, se o cara fez a opção é porque Deus quis que ele fizesse a opção, mas Deus quer que as pessoas não façam a opção? Olha, antes dos mestres falarem, deixa eu só falar uma coisa rápida aqui rapaz, se você me permitir, só uma, diferenciar a salvação de bênçãos também, porque a proposta da cruz é a salvação, as bênçãos acompanham os que querem, ok? Só para fazer uma diferenciar a salvação aqui E devemos buscar a salvação Sim, a salvação, justamente isso, porque assim, lá em Ezequiel 34, Deus já vai nos alertar dos falsos pastores e ele diz que, ó, ai de ti Por quê? Porque o povo perece, porque lhe falta conhecimento, então a falta de conhecimento de alguns, com a má intenção de outros e de líderes, está gerando o que a gente está vendo hoje, que uma distanciação ou distanciamento da salvação e uma busca por bênçãos, por coisas palpáveis, físicas, e a salvação é algo metafísico, ela é para a eternidade Então, eu acredito, e aí eu estava, a gente estava falando aqui no intervalo, a gente tem ali o exemplo da cruz, o primeiro exemplo de salvação ali Nós tínhamos disponíveis para dois homens ali, ao lado de Jesus, né? A salvação estava disponível para todos A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todos se salvem, então eu creio que a salvação foi disponível para todo mundo Contudo, há de ter uma, uma, e aí a gente vai entrar no livre-arbítrio, desculpa quem pensa diferente Mas do homem há a vontade de se render, não é a vontade de alcançar a Deus, porque é Deus que nos alcança Mas de se render a graça, de se render a presença Um criticou Jesus porque ele queria descer da cruz E tem muitos que querem descer da cruz, eles querem só receber a bênção ali E o outro aceitou ficar na cruz, a salvação ela implica em você aceitar morrer Descer da cruz é uma bênção, ficar na cruz dói, mas tem salvação Mas é a salvação, então no meu entendimento, a salvação, a mensagem é do domingo, a igreja se prepara Vai ter cruz, vai ter cruz dói Eu entendo que é isso, a nossa decisão é querer estar na cruz Meu Deus André, eu estava lembrando de um teólogo católico, né? Agostinho, muito conhecido, que ele escreve três livros Ele fala no primeiro livro sobre o livre-arbítrio Depois ele vai trazer as confissões de Agostinho E depois ele fala da graça Quer dizer, isso mostra realmente como que o ser humano vai se aproximando Progredindo Progredindo neste conhecimento que nós estamos falando aqui O meu avô passou mais de 50 anos e ele dizia Alexandre, o caminho da graça, ele passa por três estágios Ele dizia, arrependimento, fé e confissão Então o homem, primeiro ele precisa se deparar E eu gostei do que você falou inicialmente nesse bloco Quando você lembra sobre a nossa dependência Antes até de entrar no que meu avô falava A nossa dependência de Deus para a salvação Isso aparece lá em Lamentações Jeremias Quando o profeta, ele diz assim Converte-nos e nos converteremos Então isso, teologicamente, na teologia sistemática Ela diz assim Diz que isso é causativa de Deus A salvação o homem a encontra Mas o autor dela não deixa de ser Deus em momento algum Então o arrependimento vai demonstrar Esse desejo que o homem tem De sua transformação metanoia Transformação de mente A confissão, ela vai demonstrar A fé, aliás, vai demonstrar O desejo de ser fiel a Deus Vem da terminologia do vocábulo piches Que tem o mesmo sentido de fidelidade De compromisso, de aliança E a confissão, na verdade, é um vocábulo grego Que hoje está presente na justiça Eu, como advogado, conheço bem isso Que é a homologuia A ideia de homologar De confirmar Então a salvação não é tão simples assim A graça é, muito simples Mas a salvação, ela vai levar o homem A assumir um compromisso com Deus Como você colocou E os colegas também colocaram A cruz, a necessidade de permanecer na cruz É compromisso Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Isso é compromisso, isso é renúncia Então, requer decisão E quando o Alexandre falava, eu lembrei Nesse contexto, nesse fio lógico que você traçou De arrependimento, fé e confissão E nos converteremos Eu vejo a graça irresistível de Deus Porque é por esse caminho que nós temos que caminhar Me permita a redundância, né É por esse caminho que nós temos que seguir No sentido de nos posicionar Eu já presenciei conversão de pessoas Que tinham títulos de Estado na igreja E os colegas devem ter presenciado De diáconos se converterem na presença de Deus Aí eu fico pensando Será que eles não realmente eram convencidos? Eram convertidos? Pessoas que não se falavam Mas que pregavam da graça, da misericórdia e do amor de Deus Mas eles mesmos não se falavam Então, a que ponto eu cheguei De não experimentar de fato Essa graça tão falada aqui Nesse debate? Eliezer, eu fico empolgado com esse tema Esse tema tinha que ser, viu André? Mais longo Eu vou entrar no que ele falou aqui Porque assim, a gente falou um pouco De receber a salvação Embora temos que ter o ato de nos render a Deus Para podermos receber algo que não tenha Enfim, não existe ato que o homem possa ter Para que ele mereça isso Claro que não tem como julgar Se ele tem a salvação verdadeira Como você falou Existem diáconos que às vezes se convertem Então, se eu entendo que a salvação Acontece por coisas que não existe ato Que eu posso fazer para recebê-la Ela é algo indissolúvel? Tem como eu deixar de ser salvo Vamos lá, um pouco na teologia pentecostal De perder a salvação Eu aceitei, mas Se eu entendo que eu recebo por algo que eu não faço Mas existe algo que eu possa fazer para deixar de ter André, mas olha só, eu acredito que Ou nunca tive Se entrou mesmo, o cara experimentou, não tem jeito A ideia de salvação é uma ideia de pertencimento Quem pertence a quem É interessante que nós sempre fazemos A pergunta para as pessoas assim Quem quer aceitar Jesus? Quem tem Jesus? É uma ideia de que quem tem Jesus somos nós Só que João Batista Ele traz uma proposta diferente Ele diz assim Quem tem a noiva é o noivo Nós é que somos Propriedade É ele que nos aceitou É o noivo que me escolheu Não eu escolhi o noivo A ideia de João João Batista É que o noivo que tem a noiva Não a noiva tem o noivo No casamento judaico Quem espera Quem no casamento É a noiva que está esperando o noivo chegar Não é o noivo que está esperando a noiva Isso ia ser tudo na hora Então E essa leitura Causa um pensamento diferente Porque o discurso é que Jesus Acaba se tornando Ou a salvação Acaba se tornando um produto Que eu compro Que eu adquiro Ao invés de eu ter sido resgatado Eu resgato Eu compro Eu tomo posse Eu ganho Ao invés de eu me oferecer Deus ser resgatado Eu que estou perdido Então Quando a gente começa a trazer essa ideia Para o meio Dos nossos discursos Das nossas pregações Talvez essa ideia de perder Mudaria para Será que eu posso ser jogado fora? André Eu entendo Será que estou abusando? Vamos rápido Deixa eu ver Deus joga Deus lança Fora? Eita Deus Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Porque Nas duas visões É debatível E é Enfim Fenomenal Isso que a gente está debatendo aqui Vamos para um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta para falar A graça salvívica Fui alcançado Será que ela pode Me jogar de fora também Parece que você é lançado Ou Perder ela se eu não quiser Dependendo Do seu ponto de vista Vamos rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Até nós vamos até já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Tchau 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 Tchau